Presidente, o PSB é contra a privatização, portanto nós recomendaremos a obstrução e até porque, presidente, essa questão de privatizar água e energia elétrica significa prejuízo para a sociedade. Aliás, presidente, é só ir perguntar ao governador de Goiás, o governador Ronaldo Caiado, que foi parlamentar nessa casa, que foi senador, como é que foi a situação da privatização lá da energia elétrica em Goiás. Um grave prejuízo para a sociedade. Todo mundo sabe, é público hoje, que o governador defende, inclusive, romper o contrato com a atual empresa Enel. Então, privatizar a água, privatizar a energia elétrica é jogar contra o interesse público. Por isso, o PSB orienta obstrução.